Olá, o Ivo está solucionando esse problema, foi tentar instalar o Net Framework 3.5 e veio essa mensagem. Como é que vai corrigir isso? Você vai lá onde você instala programas, tem aqui essa área para ativar ou desativar recursos do Windows, você vai clicar nele, vai aparecer lá o Net Framework, você vai clicar nele, vai demarcar ele, vai demarcar mais esses dois e dar um OK. Ele vai pedir novamente que você baixe ele pelo Windows. E aí ele vai levar mais ou menos uma meia hora e o problema vai estar resolvido. Ele vai estar baixando o seu Net Framework 3.5 e solucionado o problema desse erro, OK? Agora ele começa a instalar arquivos necessários. E caso você não consiga, eu vou estar disponibilizando um arquivo para vocês baixarem, que vai estar na descrição do meu vídeo, OK? Um abraço, espero que todos consigam realizar a instalação do Net Framework 3.5. Estou usando aqui o Windows 8.1 Pro. É isso aí galerinha, até a próxima videoaula. 5.5 e solucionada 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 6.5 e solucionada 7.5 e solucionada